A merce do vento brando Bailam rosas nos bruxões E as marias vão bailando Enquanto vários maneiros Nos harmónios vão tocando Tudo baila, tudo dança Nosso destino é bailar E até mesmo a doce esperança O bonito amor se alcançar Bailar nunca se cansa Baila o nome de Jesus Em milhões de lábios crentes Em bailado que seduz E as balenas inocentes Bailam à roda da luz A folhagem resquida Um baile envolvido em poeira E com a razão perdida Há quem leva a vida inteira A bailar com a própria vida 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 E com a razão perdida Há quem leva a vida inteira A bailar com a própria vida A bailar com a própria vida A bailar com a própria vida A bailar com a própria vida